Eu quero sair bem no YouTube, olha a peça que está aqui na minha frente. Ele deu uma bola de cristal. Eu quero sair bem no YouTube. Eu quero sair bem no YouTube. Eu quero ir 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 no YouTube. Não, não sei se eu... Ah, mas eu não vou colocar a peça aqui não. Não, não sei lá. Não, não sei lá. Não, não, não. Não, não. Vinha assim, vinha assim, vinha assim, vinha assim. Ela tá indo. Tá indo, vamos lá? Vamos lá. 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 Vou jogar um aí pra mim, ó. Já na hora que eu venho saindo. Aqui você não tem como fazer chave, não. É só isso aqui, né? Se botar aqui, você bota o pião, não tem isso. E aí, vai lá pra você. Eu queria... Ó, é para que foi rolo. Aqui, ó, o carreira é pro rolo. Se ela não me trocar, ela é boa. Essa aí é boa porque tem muito acessão. Obrigado. Lá no... Mas ficou ruim. Ficou ruim. Três vezes é ruim. Aí você ia ver. Então não tem jeito. Tô, tá, vou. Deixa que saiu. Ficou ruim. Ficou ruim. Ficou ruim. Ficou ruim. Tá, tá e me tá a rip. Ficou ruim. lá na rússia não tem nem esquenta o banco eu não gosto de nada e fica 2 eu tenho que entregar um negócio está cedo ainda mas você vai daqui para onde? só para sair daqui 5h40 não dá não não é o caso do trânsito não é 6h30? não 6h não é só a chave a chave está lá no fundo da mesa já valeu obrigado mesmo depois vamos encontrar com você na mais de novo vou deixar obrigado pela cerveja ó dói cedo tá mais amanhã lá no parque você vai lá no parque amanhã? Vamos lá. 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 Hummm... Obrigado. 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 Vai mandar ou não vai? Se não quiser mandar, fala, porque assina o balcão também de vez. Obrigado. 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 Obrigado.